Portugal Pronto reforça a capacitação institucional no Recurso Humano e Área Justiça. António Costa atuou declaração ne durante o jantar oficial da HULUC-NEB nono governo constitucional. Há-lo e a Palácio Nobre no participa o seu presidente da República, José Ramos Horta. Primeiro-ministro Caírala Sanano Guzmão, presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai, presidente do Tribunal Recurso de Olendo dos Santos, membro do governo Sira, membro do Parlamento, ex-primeiro-ministro Tauru Matanruac, líder troika, no ex-sefe-estado, maior-general FFDTL, general-reformado Leranan Timor, ex-presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, corpo diplomático no dignitário Xiraceluc. Visita-ne a tosai testemunha ba desenvolvimento nebe timor-leste alcança, durante o cunhão tinarua nulurasinida, nebe saenudar nação jovem no independente. Há-lo-ne governo Portugal, pronto apoia o programa prioridade nebe de fim de ONU, o seu governo da Sira, Liliu e a área de capacitação institucional, desenvolvimento, infraestrutura, transporte, no setor conectividade e comunicação imóveis na economia azul. Portugal está disponível para explorar formas de reforçar a cooperação já existente, assim como alargar as novas áreas de cooperação, algumas delas já identificadas como prioritárias pelo governo Timor, com uma capacitação institucional e de recursos humanos timorenses na área da justiça, ou colaborar no desenvolvimento de infraestruturas de transporte, da construção e da habitação, assim como no setor da conectividade digital, cabos marinos e comunicações imóveis, ou a economia azul. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Excelências, Portugal é o principal parceiro comercial europeu do Timor, e contamos com uma presença significativa de empresas, mas podemos melhorar, devemos melhorar, o desempenho dos dois países ao nível comercial e de investimento. Sr. Primeiro-Ministro, a relação entre os nossos dois países é verdadeiramente especial. Não partilhamos só uma língua e identidade comum, partilhamos sofrimentos e esperanças comuns, e não é só quando joga a seleção nacional portuguesa que perdeu e esperamos que venha a ganhar, daqui a dois dias, Vietnã. Os portugueses em Timores são nossos aliados e mentores. Os timorenses em Portugal são recebidos no ser das vossas famílias, são apiados e cuidados e encorajados a progredir e a prosperar. No mundo conturbado de guerras, de supremacia pelo poder, de cobiça e desafios que colocam em causa a própria sobrevivência da humanidade, devemos, pois, rejulharmos-nos desta nossa relação especial, do nosso passado comum, da dinâmica e parceria do nosso presente e do futuro que ainda podemos construir. Portugal é, eu diria, o nosso país... país irmão, mas vem. Timor-Leste ao Portugal se estabelece a cooperação bilateral durante Tinanhat, Rahu-Fusitina-Rinroa-Ruã-Nurrasinhat, Rindroa-Ruã-Nurrasinhualo, e o setor de educação, saúde, defesa na segurança, segurança social, turismo, nomas capacitação, recursos humanos. Equipa Cobertura, GEMEN. Amém. Amém.